Música Olá, me chamo Karen, eu tenho 17 anos, moro com a minha mãe e a minha irmã Oi, meu nome é João, tenho 18 anos e sou o garoto mais popular da escola O meu maior rival é o João E a minha maior rival é a Karen Qual foi o resultado da competição? A resposta não é óbvia? Eu E aí, perdedor, eu ganhei por 100 curtidas a mais Baca Baca Você tá maluca? Por que vocês são assim um com o outro? Bom, nós competimos por popularidade desde que éramos crianças Além disso, ele é muito irritante Que banho refrescante Vai tomar um banho, Karen Ai, que tédio Vai acabar quebrando a porta O que você quer aqui? Eu quero fazer uma aposta com a Karen Ela tá... Ai, que banho bom Agora sim eu tô animada Meu tédio foi embora e... Tô frita Por que você tá tão quieta? Nós estamos fritos Eu tenho que ir Por que você deixou ele entrar? Hum, quem é aquele garanhão? Ai, já era óbvio que a mamãe ia deixar Qual é o problema dela? Eles são rivais Por que tá vermelho? É que... Você finalmente tá gostando da Karen Ai, eu tô vermelho porque eu vi ela de toalha Seu pervertido Ah, foi sem querer Com a mamãe tão doente, ela não pode trabalhar A Mayara tem apenas 17 anos Então, eu vou trabalhar e pagar as contas E os remédios da mamãe Que bom que eu consegui um emprego tão rápido Seja bem-vinda, Karen Suas roupas estão em um quarto bem ali Fique à vontade O que você tá fazendo no meu quarto? E por que tá vestido assim? Eu ordeno uma resposta Eu tô apenas trabalhando Eu tô limpando a hora já Finalmente acabei Minha mãe disse que você já pode ir embora Você não vai mais limpar a casa Agora você é nossa empregada particular Ah, ok E a mamãe, como ela tá? Olha quem ganhou a aposta 101 curtidas a mais Ah, que bom pra você Por que será que a Mayara não veio hoje? Karen, por que a Mayara? Por que ela tava chorando? Alô? Karen, pegue uma água pra mim Sim senhor Por que a Karen tá dormindo? Ela passou a noite estudando Não toquem nela Não toquem nela Você vai pagar caro por isso Karen, acorda Obrigada por me proteger Karen Karen Sim senhor Arrume a sala pra uma festa de pijama Hoje à noite Ok senhor Finalmente eu acabei Tenho um pijama pra você no meu quarto Nós vamos sortear o nome de duas pessoas Depois vamos sortear se vai ser Bitoquinha, Beijo Normal ou Língua João e... Karen O que? E vai ser... Língua E se não quisermos Vamos fazer isso logo Eu nunca beijei antes Então se esse beijo for ruim Me desculpe Mas eu sei beijar Então não se preocupe Tá Você pode me beijar Só tenho um pouco de paciência Fica muito melhor assim Cadê a Karen? Ei, acorda Eu quero ficar sozinha Karen, nós vamos ter um evento muito importante Para as famílias de classe alta Cada família tem um animal E cada uma leva uma de suas empregadas Você gostaria de vir conosco? Claro, senhorita O João vai te entregar as coisas Ai, como é que põe essa coisa? Não é nada fácil colocar essas orelhas Deixa eu te ajudar Ai! Colocar essas orelhas doeram mesmo Por isso eu odeio colocadas Pronto Karen Chora, bebê Vamos ver quem vai ter mais curtidas Como é que vai ter mais curtidas? 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 Legenda Adriana Zanotto